Vamos lá, Emerson Luiz, agora ao vivo aqui pro Esporte. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. Vamos agora falar aí de futebol e o que mais, Emerson, hoje? Olha, tem bastante coisa, tem as leoas do reino, time de futebol feminino que vai disputar uma competição de futebol sete, muito legal, procuraram a gente, pediram ajuda, tem futsal, enfim, tem muita informação aqui a partir de agora. As leoas do reino. Do reino do Garcia. Do Garcia, um abraço pra galera do Garcia do reino, sempre nos acompanhando aí também. Sim, sim, com certeza. Contigo, Emerson? Comigo. Mete ficha, vai lá. Vamos lá, então. Vamos até o nosso portal ND+, olha que informação bacana, ídolo do Botafogo manda recado especial pra menino em luta contra o câncer em Blumenau. É uma notícia bacana, tocante, nós vamos até a redação com a Bruna Zico pra trazer essa informação pra gente. Bruna, boa tarde. Oi, Emerson, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o esporte no Balanço Geral, uma mensagem muito especial, viu? O Yuri, de 13 anos, é um torcedor fanático do Botafogo, então, tá internado aí desde o início do ano pra um tratamento de um câncer, então, no Hospital Santo Antônio, aqui de Blumenau, e recebeu uma mensagem especial, uma surpresa também, muito especial aí do time carioca. A torcida do Botafogo, aqui de Blumenau, então, descobriu a paixão do menino e juntos eles fizeram uma surpresa muito emocionante e especial. Yuri ganhou, então, um uniforme completo do Botafogo, uma bandeira e outros objetos relacionados ao clube. A emoção maior, então, do Yuri foi quando eles apresentaram o vídeo especialmente gravado pelo jogador favorito, o ídolo do Yuri, o goleiro Gatito Fernandes. Ele gravou um vídeo, então, especial e a gente separou um trecho aí, vamos ouvir. Fala Yuri, tudo bem? Aqui fala Gatito Fernandes, só passando aqui, meu amigo, pra te mandar um forte abraço, te agradecer pelo carinho, pela torcida, que você continue torcendo e lutando aí conosco, fora do campo, tá? Se Deus quiser, vamos fazer um grande ano e desejo tudo de melhor pra você e pra sua família, tá bom? Um forte abraço. Tenho certeza que o Yuri gostou muito desse vídeo, foi muito emocionante aí pra ele, a gente vê algumas imagens da surpresa, né? Uma atitude muito bacana aí da torcida do Botafogo aqui em Blumenau, os detalhes você acompanha aí no portal ndmais.com.br, Emerson. Valeu, Bruna, muito obrigado por essa informação, muito legal, muito bacana, certeza que o Yuri gostou, sem dúvida nenhuma, muito emocional, tratamento e essa fase, Yuri, do Botafogo, que você tem que aproveitar logo que você sai do hospital, quem sabe no Engenhão, comemorar o título brasileiro, tá bem próximo, que legal, parabéns! A iniciativa do Botafogo Blumenau. E Blumenau tem um time de futebol sete feminino na série A do Campeonato Catarinense, sabiam? Que vai representar o município em uma competição na capital, pelo menos essa é a expectativa das meninas, o problema é que elas estão precisando de apoio financeiro. Leoas do Reino, Clube Centenário, duas marcas da região sul de Blumenau, unidas desde dois mil e vinte e um, fechadas no mesmo objetivo, expandir o futebol feminino, agora na série A, no campeonato catarinense, numa participação inédita de trinta de setembro a primeiro de outubro em Florianópolis. Dezesseis equipes classificadas, nem todas confirmadas, porque essas felinas da bola precisam de apoio. O projeto se iniciou em dois mil e vinte e um, a gente era umas meninas de patota e a gente resolveu se juntar e querer ir mais longe, a gente sempre teve o sonho de ir mais longe e então a gente se reuniu, foi, foi, foi começando ali de baixo, é, é, hoje a gente leva o símbolo do Sargento Junques, que é do Reino de Garcia, pra representar realmente o nosso Reino, que é o nosso Garcia, é, o Centenário hoje é a nossa casa, é o nosso clube, é onde a gente treina, a gente faz todos os nossos, é, treinamentos. Mil reais de inscrição, mais três mil e quinhentos reais para as despesas na capital com hospedagem, alimentação, deslocamento, o transporte o time já conseguiu com uma empresa de Gaspar. Nós abraçamos essa causa aí das meninas, porque é um esporte novo aqui na cidade de Blumenau, pela primeira vez, é, uma equipe feminina vai representar Blumenau lá em Florianópolis e claro, nada mais nada menos, a gente que tá aí no futebol amador, inspirando, ao amigo, apoiar essas meninas, elas precisam muito de ajuda, muito de ajuda mesmo pra fazer o bonito lá em Florianópolis. O Cadu tá pegando junto com as meninas, pois ele e sua equipe vão transmitir a competição pela internet. Já fizeram isso este ano, quando as leoas do reino, aqui mesmo no Centenário, ficaram campeãs de um torneio, que deu direito a participar do estadual de Futset. Na realidade é assim, as meninas vão vir com um uniforme novo, eu tô usando o uniforme delas, todos os apoiadores vão ganhar uma logo na camiseta e também durante a transmissão vai ser falado e vai usar o logotipo de cada apoiador nas transmissões. O elenco conta com 18 meninas, 13 aqui de Blumenau e 5 de Gaspar, que chegaram aqui pra reforçar o time. Claro que nem todas puderam estar aqui nessa gravação, até porque todas leoas trabalham, ralam e vão lá na capital por amor à camisa, pra defender as leoas do reino. Ah, muito legal, porque principalmente por estarmos entre amigas, né? Acho que isso é o principal ponto que nos coloca e nos colocou nessa condição de estar lá na Série A do Catarinense. É um ambiente muito bom, né? Por ser meninas que já jogam há 10 anos, talvez, juntas e isso talvez tenha sido o nosso diferencial, né? Essa parceria, essa amizade. É fechamento mesmo, pelas leoas do reino, pelo futebol feminino no estado, no Brasil, no geral. A briga por mais espaço, por mais valorização. Até porque a procura é cada vez maior. Todo final de semana tem algum evento envolvendo o futebol, de modo geral, feminino. É uma troca de geração, então acredito que pra frente a gente vai ter umas boas surpresas aí com as meninas. Boa sorte pra elas, merecem. Vou deixar o telefone do Cadu, que é o padrinho, pra quem se sensibilizou, pra quem tem oportunidade de ajudar, é o nove nove sete dois oito zero quatro trinta e sete. Nove nove sete dois oito zero quatro trinta e sete. Final da Liga Nacional de Basquete Feminino, César Araraquara se sagrou campeão. O inédito título do time paulista foi conquistado na noite desta quinta-feira, ao derrotar o Sampaio Correia por setenta e quatro a sessenta e dois, no ginásio Gigantão, em Araraquara, lá em São Paulo, e fechar a série final em três a dois. O Sampaio buscava o tetracampeonato. Araraquara já havia feito a melhor campanha da primeira fase, com treze vitórias em catorze partidas. Nos playoffs, enfrentou rivais estaduais e passou por Ituane e Santo André. Na grande final, fez valer o melhor retrospecto ao longo de toda a LBF. Essa conquista tem o dedo, tem o ser no Blumenauense, afinal, o técnico João Almeida Camargo era o técnico de Blumenau até dois mil e vinte e um, quando decidiu aceitar um novo desafio na carreira, como treinador, como atleta, quarenta anos aqui em Blumenau. A gente se sente parte, então, de alguma maneira, com esse título. Parabéns, Camargo, a todos aí. Liga Nacional de Futsal. Blumenau joga neste sábado, cinco da tarde, no ginásio do SESI, quando recebe o Atlântico de Erechim, vai apenas cumprir tabela na Liga Nacional. Com esse, serão mais dois jogos para finalizar sua participação na primeira fase e se despedir, pois mesmo triunfando contra Atlântico e depois São José e Cascavel, não terá o mesmo número de vitórias de Campo Mourão, por exemplo, que é no momento o décimo sexto colocado. O ingresso custa vinte reais, dez reais a meia entrada. Copa NDTV de Bolão, hoje tem Bolão, tem pinos sendo derrubados lá no Água Verde com os seguintes jogos a partir das seis e meia. Jogo feminino, primeiro, Sociedade Glória de Joinville contra o Salto do Norte. Aí, os dois jogos masculinos na sequência. Pomerode e Jaraguá do Sul, Velha Central e Rio do Sul. O bicho vai pegar, portanto, lá na Água Verde, mais uma rodada importante, a sétima da Copa NDTV de Bolão. Água Verde, lembrando, a gente reforça, é só chegar lá. O pessoal é muito gente boa, entrada de graça, serviço de bar, de cozinha. E, é claro, e ver os melhores bolonistas do estado estão em Blumenau. Vale a pena prestigiar. Para fechar aqui o esporte, muito legal a matéria das leuas ali do reino. Olha, colabora o pessoal do Garcia, né? É muito unido, então vamos ajudar as meninas aí do futebol ao do Centenário. Mandar um abraço aqui para o Osnildo Maçaneiro, mandou uma mensagem agora, está assistindo a gente, está feliz com o Fluminense de vocês, né? É, estão confiantes para o título. Ele é tricolor, ele é tricolor. Um abraço, Osnildo. Obrigado aí pela companhia. Um beijo para a dona Irene, que está de aniversário hoje também, que é mãe da Cris Birger. Dona Irene, um abraço, um beijo para a senhora, felicidades. E o meu primo Zanca, está de aniversário, pai fresco também. Um abraço para o Zanca, conhecido aí na cidade de Blumenau. Um abraço para o Cadu ali, o padrinho também, mandou uma mensagem. Já estou ligado, já estou acompanhando aqui. Tomara que dê tudo certo. Vai dar. E o Celsinho também, ele que é o presidente da Flutimbo, vai trazer o evento dia 10 de setembro lá em Timbó, vai vir o Washington, enfim. Aproveitar esse momento aí, futebol é momento. O Fluminense está bem agora na Libertadores e aproveitar esse momento também do Botafogo. Com certeza. Valeu, um abraço, Rodrigo. Bom fim de semana, Emerson. Tchau, tchau.